Muito bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos juntos. Para que toda essa ansiedade? Vamos orar, vamos rezar? Eu quero rezar por você. Cruve a tua cabeça, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e deixe o padre Alessandro orar e rezar por você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não existe graça maior do que receber o teu perdão, meu pai. Não existe graça maior do que receber a tua cura, o teu milagre, a tua libertação. Se Deus quiser, e eu tenho fé de que o Senhor quer a minha vida toda renovada e ela será renovada. Viverei o hoje em paz e com alegria. E se Deus quiser, terei um futuro tranquilo, uma boa vida e muita saúde. Meu pai, levanta teus filhos caídos. Me tira essa ansiedade, essa angústia, essa depressão. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Tudo que há dentro de mim precisa ser transformado. E eu tenho fé. Com fé, eu tenho certeza de que o Senhor irá me ajudar no caminho. E com a ajuda do Senhor, eu não tenho motivos para preocupações. Eu peço por meus familiares, eu peço por minha casa. Tira, por misericórdia, todo o sofrimento e toda a ansiedade. Eu necessito da tua graça, Senhor. Eu clamo ao Espírito Santo de Deus com a força, fé e com a coragem. Pois eu sei que Ele vai tocar em minha vida agora. Obrigado, Senhor. E Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E nós estaremos juntos amanhã, mais uma vez, aqui. Ligadinhos na Liberdade FM, a Rádio Sertaneja do Brasil.